É uma data muito significativa para quem tem fé, para quem crê, para quem professa fé. Não há como negar de que o matrimônio fecundado sob as bênçãos de Deus produz frutos necessários para o sentido de uma vida. E essa mudança ontológica não fará mais tu dizer, estou casado. Não, eu sou casado. Dar esse passo é significativo. É um ato de fé e um ato de coragem. Covardes não conseguem tomar uma decisão dessa. De decidir por aquilo que ainda não vem. De decidir por aquilo que ainda não tem nas mãos. É um ato de fé e de coragem. Não, eu sou casado. That they will see There will be an answer Let it be Let it be Let it be Let it be Eu vejo a vida melhor no futuro Eu vejo isso por cima de um muro De hipocrisia Que insiste em nos rodear De vida De vida De vida De vida De vontade que o fazeis Sim Sim Abraçando o matrimônio E desprometer amor e fidelidade um ao outro É por toda a vida que prometem fidelidade Sim Para manifestar o vosso consentimento em selar a Sagrada Aliança do Matrimônio Dê-se as mãos de frente um para o outro O que ele faz Ele faz para sempre Portanto Olhos nos olhos E agora o juramento Porque é agora que você se casa Eu, Rafael Eu, Rafael Te recebo Sorana Por minha esposa E te prometo ser fiel Amar-te e respeitar-te Na alegria e na tristeza Todos os dias da nossa vida Eu, Sorana Te recebo Rafael Como meu esposo Te prometo ser fiel Amar-te e respeitar-te Na alegria e na tristeza Na saúde e na doença Todos os dias da nossa vida O Deus de Abraão O Deus de Isaac O Deus de Jacob O Deus que abençoou Nossos primeiros pais no paraíso Abençoe e confirme em Cristo Este compromisso que manifestaste Esperante a igreja Rafael e Sorana Ninguém separe O que Deus Let it be Let it be There will be an answer Let it be 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 Whisper words of wisdom Let it be 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 Whisper words of wisdom Let it be And when the night is cloudy There is still a light That shines on me Shine unto tomorrow Let it be I wake up to the sound of music And all the memory comes to me Speaking words of wisdom Let it be 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 Waging up a war For the sake of something to say Went from high not to pay And I don't think you gotta say about me I don't know you very well You're acting like something for me No balanço dessas ondas Viajante do alto mar É Mas na praia do destino Quebrando-se em trilhos Nem na areia descansar Que é descalço aquela entre uma Na beira do mar Coração parou Um baral E o vento soprou De terra A senhora não viu se veio Saiu o remanto E ela foi pela trilha É descalço que ela corre É descalço que ela gira Ela desaparece Ela cresce Ela fica pequena É descalço que ela torre É descalço que ela gira Ela desaparece Ela cresce Ela fica pequena Coração parou É tão singular O jeito que me observa acordar E o meu cabelo não parece te assustar Você incrivelmente não se importa Se eu te chutar a noite inteira é singular Tua vergonha e tua forma de pensar O teu abraço que me enlaça devagar Enfeita todos os meus dias e horas É tão particular o meu encontro quando é com você O meu sorriso quando tenho o teu pra acompanhar As minhas histórias quando você para pra escutar A minha vida quando tem alguém pra chamar De vida Ah 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 Tchau.